Fala turma, tudo tranquilo? Eu sou Rafael Rocha, técnico oficial da Vonix e a dica de hoje, na verdade não é uma dica do técnico, e sim mais um tira dúvida aqui da parte técnica. Nas últimas semanas, a gente tem recebido algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre um produto específico nosso, que no caso aqui é o V-Lite. Eu tenho ele hoje de 50ml e eu tenho aqui o nosso lançamento 20ml, ok? Sobre o processo de cura parcial e total, vamos lá, vamos falar primeiro um pouco sobre a aplicação dele. Primeira coisa, eu tenho dois tipos de aplicar esse produto. Primeira aplicação é em farol novo, onde eu vou estar buscando ali uma preventiva, uma proteção preventiva, e a outra eu estou precisando revitalizar meu farol, o farol ele já está ali amarelado e a gente precisa fazer o processo de restauração, ok, do farol. Os procedimentos são relativamente simples, ok, mas para você conseguir chegar a um nível de resultado bom usando o V-Lite, a gente precisa fazer todo esse processo, como manda o figurino, como a gente aqui está falando para vocês, porque é um procedimento que a gente escolheu que realmente dá resultado e que for... Por que o V-Lite não está curando com 6 horas? Estou tocando no farol e está marcando o farol. E galera, isso é bem simples de ser resolvido. Primeiro passo, se você fez esse procedimento após as 6 horas, ali, tocou no farol, marcou o farol, infelizmente você vai ter que refazer a aplicação do vitrificador. E para que isso não aconteça, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa é não tocar no farol após a aplicação dele. Aplicou o produto, aguarda 72 horas para poder fazer toque, passar microfibra ou até mesmo fazer a limpeza do farol. Por que? Durante esse período de aplicação até as 72 horas, esse produto ainda está curando. Dependendo da tua região, pode ser que com 24 horas, tu toque no farol e não marque. Ou pode acontecer de tu encostar no farol com 30 horas e marcar, ok? Vai depender muito de região para região. Pois, Rafael, mas me falam aqui da cura parcial de 6 horas, galera. Cura parcial é o tempo que precisa para o vitrificador poder sair da tua estética, do teu lava-jato e ir para a residência do cliente. Não quer dizer que o vitrificador já pode ser tocado. Rafael, questão de secagem do vitrificador, como é que vocês têm como garantir isso? Primeiro passo, a gente testou com o vitrificador que usamos aqui na escola para os nossos cursos. Outra. Pegamos aqui, ó. Se vocês puderem ver, são três produtos, ok? Três V-Lights de três fabricações diferentes. Foi os últimos três fabricados, ok? Então, testamos também esses três, a questão da secagem com 72 horas e foi perfeito. Galera, gostou dessa dica? Se gostou, curte, compartilha, manda esse vídeo aqui para o teu colega, para o teu amigo da estética automotiva que também está com esse tipo de dúvida. E outra, se tiver qualquer mais outra dúvida sobre vitrificação, V-Light, V-Paint, V-Energy ou sobre qualquer outro produto das nossas duas marcas, que é Vonix e Vintex, fala comigo no Instagram ou com a Vonix pelo saque ou no Instagram também. Meu nome é Rafael Rocha, sou técnico da Vonix e até a próxima. Valeu!